Quando que você, de fato, foi convertido? Ah, foi bastante tempo depois, viu, irmão? Primeiramente, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, né? Mas foi bastante tempo depois. A gente sabe que, tradicionalmente, na Congregação do Santo Brasil, não tem, como é que eu posso dizer, discipulado, né? A gente sabe que, mesmo que... Não que eu esteja enfatizando, você tem que ter um estudo bíblico para você se batizar. Mas eu acho que, num serviço de batismo, entendeu? Tal como fazia João Batista, você tem que expor o evangelho, né? Cristo tem que estar em evidência e tem que se anunciar arrependimento de pecado. Eu, quando eu batizei, eu não sabia sobre arrependimento. Eu batizei, como boa parte dos irmãos, creio que talvez a maioria, né? Crendo que eu precisava, sabendo que isso era um mandamento bíblico, mas não sabia em si o significado, achava que a minha salvação dependia daquilo. E também não houve arrependimento de pecados, né? A minha conversão, ela aconteceu muito tempo depois. Bom, eu já havia crido em Cristo, entendeu? Eu não vou falar por data para a minha conversão, eu já havia crido em Cristo. Eu não cheguei a ter aquele sistema de chegar a me tornar um alienado, por assim dizer. Até o Jean perguntou esses dias para mim, né, Jean? Se eu tinha passado por esse processo, né, e tudo mais. Comigo foi um pouco diferente, né? Ninguém chegou para mim e falou, olha, a doutrina da igreja está errada. Olha, eles estão ensinando heresias. A minha questão foi dentro da minha casa, o meu pai, que via erros na igreja, mas era mais uma questão sobre erros de particulares. Então, ele teve um problema na igreja e ele via, ele enfatizava esses erros, né? E a forma como o Ministério julgou tudo isso, né? Então, eu não cheguei a passar por esse processo, vamos dizer assim, de chegar a me alienar. Quando eu saí da congregação que saiu no Brasil para construir, isso lá com os meus 17, 18, quando eu, não necessariamente saí, mas eu me afastei um pouco e depois, durante esse tempo, apesar de eu ainda ser membro, ser músico, congregar muito pouco, mas eu estava mais afastado do que congregando. Quando eu voltei, quando eu comecei a querer voltar para valer lá com os meus 22, por aí, aí a minha mentalidade já era outra. E aquilo que se pregava no culto era diferente do que o Espírito certificava aqui, entendeu? Mesmo sem conhecer as Escrituras, eu já não conseguia mais concordar com algumas coisas que eu estava ouvindo. Então, eu comecei a ler as Escrituras. Então, eu acredito que eu já tinha... Acredito não, eu já tinha crido em Cristo, mas eu ainda não havia sido convertido. E não tinha entendido ainda o Evangelho, o que era o Evangelho e tudo mais. Então, eu havia crido em Cristo, eu entendo isso, e professado a Cristo como meu Salvador, mas eu ainda não entendia o Evangelho. Então, a minha total conversão, ela aconteceu depois desse procedimento de começar a ler as Escrituras. Então, de uma maneira bem simples aqui, em um minuto para resumir, foi assim, eu sentia necessidade de começar a ler as Escrituras, eu tinha parado de ir para a Igreja, e eu comecei a sentir a falta da pregação, porque a gente sabe, nós sabemos, Fernando sabe disso, Jean sabe disso, quem está assistindo sabe disso, nós nos tornamos dependentes daquela palavra do culto. Então, quando eu comecei a me afastar por ver os erros da Igreja, eu comecei a sentir muita falta disso. E, por vezes, eu falava, Senhor, como é que eu... Fala comigo, de alguma maneira, eu preciso que o Senhor fale comigo. Então, eu entendi, bom, a palavra de Deus está aqui comigo. Só que eu comecei a ler essa palavra, e eu estava perdido, totalmente perdido, porque eu nunca tive isso do Bíblico. Nunca se deu essa ênfase, a gente sempre ficou muito dependente disso. Então, quando eu comecei a ler as Escrituras, então, a minha oração foi, Senhor, me dá entendimento para entender a Tua palavra, e, graças a Deus, o Senhor foi me esclarecendo até que eu consegui compreender, de fato, o que era o Evangelho. Então, eu creio que a minha conversão, de fato, aconteceu anos depois. Vamos dizer aí, pelo menos uns 12 anos depois. Entendeu? Muito embora eu já tivesse professado a Cristo, porque eu ainda não entendia as verdades do Evangelho segundo as Escrituras. Os sinais estão se cumprindo E a cada dia estão mais claros Ou...